No fim de semana ela estava apresentando o seu show para milhares de capixabas. Mas será que a Marília sabe tudo sobre o Espírito Santo? Reta da Penha é local de barzinhos, pista de kart, avenida ou restaurante de mariscos. Gente, eu vou pelo que eu gostaria que fosse, assim, não sei. Acho que local de barzinhos é mais minha cara, se vai que me dá sorte de responder. É? Não? Então é negócio de marisco? Não, pista de kart, que é reta, não. Mas pista de kart não é reto, né, gente? Ué, não sei. É uma avenida? Instrumento muito usado em nossas festas populares. Bandolim, casaca, chocalho e banzu. Começa com C! Chocalho! Não pode faltar na moqueca capixaba. Coentro e pimentão, tomate e coentro, leite de coco e coentro e leite de coco e tomate. Leite de coco eu sei que é. Leite de coco e coentro ou leite de coco e tomate. Alguns dos dois? Não? Leite de coco não? Nossa, e eu tô aqui firme que era leite de coco, gente. Gente, desiste de mim nessa brincadeira. Quando o capixaba vai curtir a noite, ele vai pra balada, se joga no rasta, vai pro rock, segue a night. Vai pro rock, é isso? Arrasou! Meaípe e Matrataíze são pais famosas. Cidade de montanha, dupla sertaneja feminina. Acho que é praia. É praia? Dupla sertaneja feminina arrasou. Bem parecido com Maiara e Maraíza. A água é nunca ser amada de verdade. Vamos fechar? Vamos fechar? Vamos!